Viu, baixinho? Se estrepou, foi falar grosso. A mulher vai engraxar as botas da mulher, da namorada. Ai, tabazinho bom. Pra falar engraxar a bota de mulher, de namorada, não sei o quê, eu cheguei a uma conclusão, sabe? Eu sou mais bonito e mais macho que você. Muito macho, tá todo mundo sabe. Sou muito macho mesmo. Eu vou te contar uma coisa. Quer apostar comigo? Mais bonito que eu, você não é. E macho, muito menos. Valendo. Valendo, o quê? 200 cruzeiro. 200. 200 cruzeiro não, cruzado velho. Porque esse dinheiro aqui é cruzado velho, olha. Isso é cruzado velho. Então, 200 cruzado. 200 cruzado velho. Como, pode fazer o seguinte. Sim. Primeira gata que entrar aqui, eu vou sair na paquera. Comece comigo. Primeira gata que entrar aí, eu saio na paquera com ela. Se eu conseguir paquerar, eu ganho os 200. Tá valendo. Tá valendo assim? Primeira mulher que... Primeira mulher que pintar aí. Aparecer, é, tá valendo. Eu, eu, eu... Olha aí, televisão é boa, basta dizer, a primeira mulher que aparecer, aparece logo. Aparece, deixa comigo. É bom trabalhar na TV dos homens. Deixa comigo, deixa comigo. Olha a classe. Olha a classe, hein. Esse é muito mais. Senhorita, é, desculpe abordá-la assim, mas quando a senhorita passou por ali, eu olhei para o seu rosto e vi que a senhorita tem olhos lindos, tem um rosto angelical. Obrigada. Eu queria ter o prazer de beijar a mão da moça mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Claro. Permite? Permito. Com licença, senhorita. Deixa o nessa, tudo a sol, hein? Nessa, tudo a sol. O quê? Tá com cara de cachorro que quebrou a louça? Mas o que que foi, rapaz? Não sei, rapaz. Aconteceu alguma coisa aí, não sei o que que foi. Esse duzentinho já é meu, não, né? Não, não, ainda não. Tá valendo. Já falta a minha, né? Falta a sua. A primeira que entrar, ela tem que paquerar. Sei lá, eu vou falar com qualquer uma dessas. Olha, aqui tem, Alisa. Procura um. Ali tem umas eu. Entrou uma, vai lá. Vai lá, vai falar com aquela. É? Vai, eu tô com medo. Não, tô com medo. Eu não sei falar aquelas coisas bonitas que você disse. Fala, inventa, fala qualquer coisa. Como é que é? Fala assim, olhos lindos, rosto angelical, olhos lindos, rosto angelical. Senhorita, eu gostei dos seus olhos de tinta e sua cara cheia de mingau. Calhaço. Tu viu, rapaz? Que que é, rapaz? Que que é? Eu tô meio susto, rapaz. Amanhã vai enfeitada mais do que periquito comendo cereja, tu viu? Que matéria de bonito, mas tá muito mal, hein? Em beleza, nós empatemos, não ganhemos. Assinado, Nicodemo. Mas vou te dizer uma coisa. Matéria de macho, eu vou te mostrar o que é macho. Claro. Vamos fazer uma coisa? Vamos te mostrar, rapaz. Eu pra quebrar a cara de um, não custo. Primeiro que entrar aí, dou-lhe cacetada nele. Tá valendo. Tá valendo, mais duzento. Tem que entrar mais duzento. Mais duzento. Duzentos cruzados velhos. Mais duzentos cruzados. O primeiro que entrar, nós vai ter que brigar. Opa, deixa comigo. Eu vou encarar o cara. Isso não vale duzento, rapaz. Cara boa. Eu vou encarar o cara aí, peraí. Deixa eu encarar ele aqui. Qual é? Reage, baixinho. Reage, eu tô com duzento no fogo. Reage, cara. Reage, baixinho. Se manda, cara. Reage, baixinho. Me manda. Ô, frouxo. Eu com duzento no fogo, baixinho correu. Você viu? Vi só. Tô ganhando aqui a grana. Comigo é assim. Comigo é assim. Sou macho. Baixinho, baixinho só leva a vantagem com o alfaiate. É. O quê? O primeiro que entrar sou eu. É você. Vou te mostrar o que é, mano. O primeiro que entrar é o encargo. Quero ver, quero ver. Tu é pra furar, rapaz. O encargo, sim. O primeiro que entrar é o encargo. Um cara agora entrou. Olha aí. Um cara. Pelas perucas do jantudo. O que que é? Ixi, eu não vou não. Até o jornal do cara é grande. Olha, agora tu vai. Tu vai porque ele é grande, mas não é dois. Não é dois, ele é cinco. Ferra, rapaz. Ih, deixa eu concentrar. Fazer cobrinha. Nossa, o Pug-Fu. Cadê? Perdi tudo.